Fala aí rapaziada, tudo tranquilo e eu espero que sim e bom vamos lá Voltamos então aqui nessa série beleza de Rato Iron 4 E bom, antes da gente começar deixa eu explicar o que a gente vai fazer, certo? Eu vou adiantar um mês, talvez assim no máximo, talvez até dezembro ou primeiro de janeiro de 44 Só pra eu poder recuperar o meu combustível, tá? Eu já fiz eles pararem de atacar, certo? Eu vou só me defender aqui em algumas regiões que eu tô vendo aqui, por exemplo Aqui não tem ninguém, certo? Então tipo, vou deixar o front recuar um pouquinho, certo? Caso seja necessário, vou apenas me defender É, os soviéticos já perderam 12 milhões de mão de obra, certo? Eles ainda tem um pouquinho, se eu não me engano, é 3 milhões e 4 milhões mais ou menos Ok, eu vou esperar só o meu combustível voltar pra eu poder continuar atacando, certo? Porque aqui tá bem complicado Beleza, os meus tanques precisam de combustível e por enquanto tá sem nenhum Então o que que eu vou fazer? Eu vou só dar essa esperada mesmo e a gente já volta, beleza? Beleza galera, voltamos aqui então e vamos lá Eles pararam de me atacar aqui porque eles estão focando ali no sul Eu vou aproveitar justamente isso daqui pra poder atacar eles, tá? Enfim, eu tô fazendo alguns radares por aqui só pra eu ter um pouquinho mais de eficiência no controle dessas tropas que eles têm aqui Tá? Vou só esperar eles terminarem Eu tô tentando deixar aqui o clima melhorar porque tá nevando Mas em alguns lugares aqui tá com nevasca, certo? Então aqui tá limpo por exemplo, mas tá limpo com menos 10 graus Certo? Então tá meio complicado Ainda assim, dá pra gente esperar ali um pouquinho Sem problema nenhum Ok? É, já tá cheio ali de combustível Então eu vou começar a fazer umas... É, uns silos, beleza? Principalmente aqui Deixa eu começar a fazer Pra aumentar, certo? E eu vou fazer mais refinarias também Onde eu consigo Beleza? Geralmente nessas regiões daqui Certo? Beleza E deixa eu deixar os silos aqui como prioridade Peraí É... Esses silos vêm pra cá Ok? Aí vai se... Eles vão se alternando, certo? Mas eu tenho que deixar pelo menos um ali como prioridade Ok? Falta só aquele ali, né? Que pô, já tá quase Não preciso... Enfim Aí eu vou mandar eles atacarem logo Certo? Vou aproveitar aqui que já tá no máximo É... O inverno vai ficar por aqui mesmo, tá? Vou só esperar ele parar de nevar Pra eu poder atacar Beleza Porque aqui eu perco muita... Ah, beleza Tá limpo Então vambora Vou mandar atacar Certo? De repente eu consigo E deixa eu só mudar o plano agressivo Pra uma forma mais balanceada Porque minha mão de obra até que ela tá aumentando ali Mas... Ela vai acabar se perdendo mais cedo ou mais tarde, tá? Eu vou utilizar o meu bônus de combate Que eu tenho Com... Ainda mais com o bônus de... De planejamento, tá? E... Bom, as minhas tropas móveis Elas conseguem pegar essa região tranquilamente, certo? Então deixa assim mesmo Tá? Eu tô dando uma olhada ali A mão de obra pra ver como é que vai ficar Se ela chegar a zero Eu vou... Novamente deixar... Vou novamente parar, né? Um pouquinho Esperar minhas tropas se recuperarem E depois a gente volta Né? Eu acho que eu vou cercar eles aqui Se bem que a Finlândia, ela é neutra Ela tá sem facção Beleza Queda de Leningrado Leningrado Local do nascimento Revolução Russa Caiu para as forças alemães Combates esporádicos Ainda podem ser ouvidos Alguns subúrbios Beleza? Outra vitória para Waderland Então vamos lá Quase terminando aqui Hum... Se eu conseguisse pegar essa região daqui Antes deles ali Seria... Excelente Por causa disso As tropas deles começam a ficar cercadas ali, certo? E... Eu não tô conseguindo pegar essa região daqui Então acho que eu vou deixar eles parados, tá? Não ataca aí não Pra não... Não ficar gastando mão de obra Deixa o resto fazendo o seu trabalho direitinho Tá, eu tô quase ali em Stalingrado Eu acho que depois de Stalingrado Eles não devem ter mais nada Pra... 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 Pra capturar, né? Deixa eu ver aqui Certo, eles estão com 72 pontos de captulação Problema aqui que eu tô gastando muita fábrica pra... Por causa das... Da resistência que tá aqui Ah é, uma dica que vocês me deram Que eu tinha esquecido completamente É fazer o... Srax de comissários Que são basicamente É... Um jeitinho da gente Utilizar a indústria e mão de obra Na... Em lugares que a gente Dominou Certo? Então eu vou fazer isso daqui Tá, isso aqui vai me ajudar bastante Principalmente a gente recuperar um pouquinho daquela mão de obra ali Porque tá faltando Tá, eu tô vendo que eles estão aqui Obviamente eu tô começando a pesquisar anti-tanque, certo? Deixa eu ver se eu consigo mandar eles atacarem aqui Certo, aí por que que eu tô fazendo isso daqui? Vem até aqui Isso aqui é de boa de pegar, né? Pra eu poder cercar eles Aí vamos lá Certo, tá Eles estão atacando ali Beleza Aqueles dois varinhos pra cá Vamos pra cá Aí... Acaba E é só deixar eles atacarem, né? Isso aqui fica um... Beleza Tudo devastado Fica um front a menos Pra eu me preocupar Beleza Eu tô quase ali em Stalingrado Por que que não vai? Ah, porque não tem bônus o suficiente Tá, sem problema Né? Tô deixando tudo aqui Bem suave Bem tranquilo Pra não me preocupar muito Vou usar esses tanques pesados aqui Pra pegar essa região Vamos ver se eu consigo É que tá muito frio, né? Cara, tá muito frio pra atacar Tem que esperar mesmo Não tem outro jeito Dá pra fazer mais um Certo, todos esses tanques pesados aqui Eles não conseguem furar, tá? Então tá de boa Minha mão de obra quase Inexistente A perda dela Quase inexistente ali Já do mais cedo Mais tarde Eu consigo atacá-los Deixa eu utilizar uma Infantaria Por causa da Do ataque leve, né? Tem um ataque pesado E um ataque leve Nesse caso aqui Da infantaria deles Eu consigo utilizar bastante O O ataque leve Tá, o ataque pesado É mais pra tanques mesmo Beleza Stalingrado Vai ser dominada Ok Queda de Stalingrado Vamos lá Eu acho que agora Depois disso daqui Bom, está em 81% De capitulação E captulará Quando tiver 20% Ou menos Bom, o país controla 34% dos pontos de vitória Quais que faltam Afinal de contas Eu não sei Acho que Bom, pra mim Já deu pra União Soviética Eles vão capturar Mais cedo, mais tarde Aí só vai faltar O ataque na Mongólia Certo? Que se eu não me engano Ele é da facção deles É, só falta o ataque Na Mongólia E aí a gente vai atacar A Espanha Certo? Beleza Aqui está faltando Eu estou com 3 mil De mão de obra ainda Mil agora Então tipo Realmente tem Está complicado Isso aqui é por Mal suprimento Mas por causa de que? Provavelmente por causa do frio Tá, então Normal Tem que esperar Não tem outro jeito Atacar agora Não é bom Tem que esperar mesmo A gente está em Março Ou verão aqui Soviético Mais ou menos em Julho Então Paciência Estou quase terminando ali Os Raik Eu estava vendo O ataque que estava tendo aqui Estava quase terminando Esses ataques aqui Certo? Mas eu já vou preparar aqui Para Fazer um novo plano de ataque Certo Vem Pegar isso aqui Tudo E o mar não Certo Vem para cá Essa parte aqui São planícies E não Tipo Pegar isso aqui É bem de boa Deixa eu só ver Como é que vai Isso aqui Tá É um planejamento Geral mesmo Beleza É um planejamento Bom Tá É justamente isso Que eu quero Beleza Estou fazendo Bombardeios Navais Aqui agora Porque quando a gente For atacar A Inglaterra Eu vou precisar De uma boa quantidade De bombardeios Navais Eles estão atacando Ali pelo sul Cara Eu acho que dá Para eu mandar Eles atacarem Não Espera Deixa eu ver Se Tá Tá no máximo Ali de planejamento Beleza Dá para eu mandar Atacar sim Certo Eles já estão Com o quanto Ali de 33 Acho que falta Só aquela ali Né Essas unidades Dele estão Devastadas É excelente Para mim Beleza Terminado Esse daqui Vamos lá Para o próximo Esse aqui Só em 46 Certo Eu vou fazer O último Ali dos montanhistas Tá Aqui tem Algumas regiões Que dá Para a gente Pegar Certo Apesar de Ainda Estar um Pouquinho Complicado Tá Tô deixando Aqui no modo Seguro Para não Não me Preocupar Muito Com isso Beleza Mas vai Acabar Faltando Um monte De obra Vai ser Mais tarde Tá quase Terminando Aqui Vai Dois Dias Dois Dias Só mais Isso Beleza Terminado Isso daqui Então Vamos lá O próximo Que dá Para a gente Fazer O Oswald Até que Seria Interessante Ganha O Espírito Nacional Velocidade De identificação De Casamatas Eu vou Fazer Isso daqui Sim Beleza E Bom Vamos lá Deixa eu ver Aqui As decisões Título De guerra É claro Que eu vou Utilizar Isso aqui Para diminuir As fábricas De consumo Que eu estou Utilizando Deixa eu ver Aqui Dá Dá para fazer Do Oswald Certo Com isso Daqui O que acontece República Da Bielorússia Será conhecida Como A República Da Bielorú Tá Isso não faz O menor Sentido Mas Ele meio Que vai Virar Um Fantoche Alemão Certo Onde é que Fica Bielorússia Aqui no mapa Eu sei onde Fica União 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 Soviética Bielorússia Cadê 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 Aqui República Da Bielorússia Não mostra Não onde Fica Velho Poledzi Onde é que Fica Poledzi Vamos ver Aqui Poledzi Essa região Daqui Poledzi Então Essa região Daqui Na verdade É perto Da Polônia Cara Eu queria Deixar Essa região Toda aqui Comigo Certo Talvez Se eu pegasse A Noruega Da Dinamarca Eles são o que São Democratas São Então nem rola Pô Não serviu De nada Isso aqui Da Himmler É O comando Da SS Eu não vou Dar pra Himmler Porque Não tem Necessidade Só se Tiver Alguma Possibilidade De revoltas Bom Permitir Recrutamento Da SS Na Estônia Na Letônia E na Letuânia O que Isso aqui Faz Tá O que Acontece É Tem um alto Risco De revolta Se eu Ficar Fazendo Isso Daqui Porque Tem a Wehrmacht Que é O exército Alemão Tá E tem A SS Então Meio que Eu vou Acabar Deixando O recrutamento Paralelo Pra SS A Wehrmacht Não vai Gostar Muito Daqui Não Tá Então Eu vou Deixar Assim Do jeito Que Tá Mesmo A Minha mão De Obre Ela Tá Crítica Mas Não Zerou Ainda Então Deixa Ela se Recuperando Foi só Falar Zerou Tá E Vamos Tentando Pegando Aqui A Rússia De pouco Em pouco De uma Forma Bem Mais Equilibrada Pra Eu não Ter Que Me Preocupar Muito Com Isso Daqui Certo Tá Vamos Pra Cá Então Vou Tentar Pegar Essa Região Daqui Junto Com Aquela Ali Tá Pra Dividir Os Meus Pra Não Ter Beleza Devastado Falta Só Essa Daqui Ok Dominando Ali A gente Pode Voltar Pra Cá Então Vamos Lá Vamos Tentar Pegar Aqui Certo E Esse Que Tá Aqui Eu Vou Mandar Atacar Aqui Pra Eu Pegar Essa Região Aí Eu Não Preciso Atacar Ali Atravessando O Rio Certo Beleza Já Conseguindo Pegar Essas Aqui Beleza Tem Uma Indo Pra Lá Outra Vindo Pra Cá Aqui Eu Tô Vindo Que Tão Dando Vários Devastados Encerrando Essa Daqui Deve Mudar O Frontline Beleza Se Falta Essa Vai Dar Devastado Também Ok Encerrado Agora É Só Vim Pra Cá Vamos Lá Essas Daqui Também Podem Atacar Aqui Certo Aí Pode Atacar Aqui Pra Dar Devastado Também Beleza Tudo Isso Aqui Devastado Falta Só Aquela Ali Então Vamos Lá Certo Aí Agora Tá Faltando Deixa Eu Ver Aqui Como É Tá Ó Eles Já Estão Praticamente Captulados Tá Só Tem Os Pontos De Vitória Agora Que Estão Faltando Ué Luiz Eu Vou Usar Todo Mundo Pra Cá Né Beleza Beleza Deixa Eu Ver Aqui Como É Minha Superior Aérea Tá Eles Estão Aqui Na Verdade Nem Deveriam Estar Aqui Deixa Eu Ver Se Eu Consigo Botar Eles Para O Mais Próximo 200 400 Não Tem Nenhum Aqui Que Seja Próximo É Vem Pra Cá Não É Muito Longe Vai Tem Que Ser Vou Ter Que Utilizar Eles Dali 1800 Vou Pegar Esses Daqui Vem Pra Cá Então Certo Vai Dando Aqui Eu Preciso Fazer Bases Aéreas Porque O Que Dá Aqui É Bem Pouquinho Tá Aqui Minhas Tropes Estão Se Posicionando Ainda Deixa Ver Na Onde Tá Tando Pra Atacar Tá Tá Atacando De Pouco Em Pouco Aqui Em Cima Aqui Eu Acho Que Eu Posso Cercar Eles E Formar Um Um Front Menor Deixa Eu Fazer Isso Daqui É Tá Dando Devastado Algumas Regiões Vou Fazer O Seguinte Ataca Aqui Pra Evitar Delis Eles Fugirem Já Era Tá Isso Aqui Eu Vou Fazer O Seguinte Vem Pra Cá Em Vez Pronto Aí Cerca Eles Aqui Pega Aqui Beleza Aí Tá Aí Eu Vou Fazer O Seguinte Continue Esse Ataque Que Tá Aqui Tá Pega Ele Tudo Pra Não Dar Erro Certo Aí Fica Um Front Menor E Eu Consigo Pegar Esse Resto Aqui Deles Se Bem Que Aqui Eu Tô Vendo Que Nem Tem Deixa Eu Fazer Aqui Um Cercamento E Ver Se Dá Certo Aqui São Planícies Tranquilo De Pegar Beleza Ataca Aqui Esse Daqui Ataca Aqui E Esses Montenhos Eu Vou Botar Aqui Nas Florestas E Esse Aqui Vem Pra Cá Beleza Essa Região Aqui Já Peguei Então Agora Eles Estão Cercados Aqui Vou Comandar Esse Aqui Ao Inves E Esse Aqui Vem Pra Cá Pode Vem Aqui Já Beleza Aí Terminando Isso Daqui Vai Ficar Tranquilo Bom Já Vou Pesquisar Aqui As Bombas Nucleares E Divisões Não Assignadas Esses Daqui Que Estão Vindo Né Que Eu Tava Treinando Vou Botar Nesse Daqui Que Já Tá Em 30 Certo Aí Eles Vão Pra Lá Aqui Dá Pra Deixar O Ataque Normalmente Sem Nenhum Problema Opa Tô Quase Cercando Eles Aqui Vamo Lá E Aí Eu Mando Atacar Eles Aqui Certo Próximo Espaço De Pesquisa Aqui Eu Vou Começar A Fazer Os Foguetes Também Pra A Gente Já Ter Aviões A Jato Né Oh Mas Tá Ruizinho De Eles Se Renderem Falta Quanto Calma Tá Quase Velho Tá 25% De Deve Ter Alguma Cidade Por Aqui Que Eles Estão Segurando Que Eu Não Sei Qual É Porque Aqui Só Tem Terra Só Tem Mato Não Sei Onde Que É Não Deixa Eu Ver Se É Aqui Em Cima Talvez Não Não É Sei Lá Velho Beleza Aí Só Eles Pegarem Esses Daqui Dá Aí Vai Acabar Esse front Daqui E A gente Foca Pra Esse front Daqui Certo Deixa eu só editar ele aqui Deixar ele pra cá Ao invés Ok Aqui Já Tá quase Acabando Também Nossa Adoro Quando Eu Vejo Umas Devastadas Ali Acho Que Aqui É Só Ficar Aqui Agora É Só Em Questão Do Tempo É Porque Eles Já Perderam Isso Daqui Não Tem Mais O que Fazer Eles Estão Praticamente Todos Captulados Eles Já Não Tem Mais Fábricas Eu Acho Que Tem Que Chegar Ali Até Mais As Montanhas Aí Depois Eles Captulam Beleza Óscimo Concluído Certo Atlântica Que Não Precisa Deixa Eu Ver Acho Que Vou Fazer Inovações Aéreas Só Para Eu Garantir Uma Bônus Superioridade Aqui Bom A guerra Contra A União Soviética Já Já Tem Não Preciso Fazer Mais Nada Além Disso Rearmamento Naval Eu Vou Começar A Pesquisar Isso Daqui Só Para A gente Montar Uma Marinha Certo Porque Quando Eu For Invadir Os Estados Unidos Eu Vou Precisar Dessa Marinha Beleza Aqui Concluído Lembrando Botando Todos Aqui No Nosso Nosso Planejamento Beleza Beleza Então Acho Que É Isso Daí Certo Eu Vou Dar Uma Adiantada Só Para Até Eles Captularem E Aí A Gente Já Volta União Soviética Captulada Anunciada Que A Covarde Nação Soviética Não Conseguiu Mais Aguentar A presença Esmagadora Das Forças Alemães Pelo País O Governo Soviético Escolheu Fugir Bom Vamos Lá Isso Aqui Encerrado Tem Só Aquele Finalzinho De Tropas Da Espanha Que Elas Estão Estão Estavam Aqui Como Voluntárias Certo E Aí Está Terminando Isso Daqui A Maioria Delas Vai Dar Devastada É Claro Beleza Dá Para Atacar Tranquilamente Falco Nacional Vou Continuar Fazendo Os esforços Beleza Vamos Lá Pegando Isso Daqui Tudo Só Para Garantir Esse Avanço Aqui Logo Certo Tá Todas Elas Dando Devastadas É Bom Porque Quando A A Espanha Já Vai Ter Encerrado Praticamente Eu Acabei Perdendo Duas Tropas Ali Pelo Que Parece E Dois Aqui Também Certo Talvez Pela Falta De Mão De Obra Bom Falta Só Pegar Esse Daqui E Agora Falta A Mongólia Certo Na Mongólia Dá Para Deixar Vou Usar Esses Montanhistas Que Eu Tenho Daqui Certo Vem Para Cá E Já Faz Aqui O Ataque Para A Já E E Só Falta A É Dez Divisões Com Certeza Eles Não Tem Tropes E Só Vai Faltar Espanha Republicana Certo Aí Para Atacar Eles É Tranquilo Tá Vai Faltar Pegar Ali Tudo Bem Já Tá Quase E Depois Só Falta Aquele Ali Mas Acho Que Devo Pegar Antes De Chegar Beleza Então Tá Eu Vou Fazer Um Projeto De Invasão Naval Aqui Dessa Base Daqui Pra Cá Né Com Aquele Exército E Com Esse Exército Roxo Daqui Deixa Eu Fazer Um Outro Projeto Vem Pra Cá Certo E Eu Vou Tentar Pegar Essa Região Daqui Ao invés Certo Aí O Último Vem Esse Daqui Vem Daqui Não Melhor Vim Daqui Vem Daqui E Vamos Tentar Pegar Esse Resto Daqui De Região Certo Aí Tá Bota Todas As Suas Divisões Aqui Não Dá Não Ah Não Estou Indo Pra Lá Assim Por Que Dá Dando Aqui 100 Divisões Ah Já Entendi Já É Eu Preciso Começar A Pesquisar Então Ali As Invasões Navais Tá Então Vai Demorar Um Pouquinho Pra Isso Acontecer Eu Preciso Desses Daqui Certo Desse Do Próximo Beleza Então Tá Vai Demorar Um Pouquinho Já Vou Começar A Pesquisar Aqui Bom Hoje Tá Quase Em 45 Certo Então Vou Terminar Aqui As Minhas Últimas Pesquisas Das Infantarias Certo Ali O ataque Na Mongólia Vai Ser De Boa Tá Nem Preciso Me preocupar Muito Não Ele O exército Roxo Já Até Mandei Eles Atacarem Eles Vão Demorar Pra Chegar Lá Ou Não Tem Ninguém Indo Pra Lá Isso Não Tem Ninguém Indo Pra Lá Pronto Botei Pronto E Agora Eles Vão Sem Problemas Certo A Mongólia Nem Vai Ser Muito Difícil De Pegar Não Tá Então Realmente Nem Vale A pena A gente Gravar Muito O ataque Da Mongólia Não Tá É Aqui Deixou Pegar Os panos De Docas Então Certo E O que Que A Gente Vai Fazer Tá Eu Vou Eles Estão Querendo Fazer Uma O que A gente Vai Fazer Aqui Então Eu Vou Terminar O vídeo Por Aqui Tá No Próximo Episódio Já Vou Adiantar A ponto O suficiente Da A gente Conseguir Fazer Essa Invasão Naval Beleza É Isso Aí Galera Muito Obrigado Por Tudo Não Esquece Deixar Seu Like Se Se Inscrever E Se Puder Comentar Comenta Galera Muito Obrigado Por Tudo Valeu Falou Então Até Até Mais